Pai, por que que eu não posso ser um Mewtwo como você, pai? É, porque você é um Mew. Me transforme o Mewtwo logo, pai. Não. Por favor, é só me clonar, pai, por favor. Tá, então você tem que meter o louco. Eu vou meter o louco, então, tchau, pai. Não, não meter o louco saindo, eu não sei, tem que me ouvir. O que eu tenho que fazer, então, pai? Você tem que fazer umas maldades. O que eu tenho que fazer? Ah, matar uns pokémon, fazer umas coisas mal. Não, mas daí não pode, pai. Que não pode, eu tô falando que pode. Lógico que não, pai. Você é mais forte que eles. Não, eu sou só um Mew, pai, eu quero ser um Mewtwo. Mas o Mew já é mais forte que os outros. Não, eu não sou sinistro, pai. É. Você é sinistro, pai? Eu sou. Pai, posso ter esse balde aqui, pai? Ah, pode. Beleza. Não, não, devolve, devolve. Achei um negócio sinistro aqui. Devolve essa picareta e essas balas. Não pode tirar você, pai. Pai, dança. Ah, é? Beleza, então. Dança, pai. Você vai apanhar. Dança logo, pai. Você vai apanhar. De quem? De mim. Você não é tão sinistro, pai. Você não consegue me pegar. Aqui, eu já tô aqui. Cadê? Ô, logo, pai. Você é sinistro mesmo. Não, pai. Calma, calma. Tô, tô, tô. Tô, nossa, meu pai. Devolve isso aqui. Eu vou sentar a bica em todo mundo. Nossa, meu pai é sinistro mesmo. Meu Deus do céu. Toma. O que você tá fazendo, pai? Ah, nada. Calma aí, pai. Eu não tava tentando te acertar. Ah, você errou tudo, pai. Se não é bom de brilhão, não, hein, pai. Sou, quer ver, ó. Não, pai. Tô morrendo aqui, pai. Ó, ó, ó. Ó, que filho energúmido. Deixou cair tudo na cara dele. Tô morrendo aqui, pai. Vou morrer aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu jogar meu filho. Ai, que filho. Você tá batendo em mim, pai? Eu não tô, não. Aí, pai, 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 pai. Tchau, pai, tchau, pai, tchau. Deixa eu me matar, pai. Não. Nem isso eu posso fazer. Eu não vou deixar. Para, meu. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Você não vai morrer. Tchau, pai. Tchau, pai. Ai, pai. Quase morri. Não morreu. Nossa, pai. Você é sinistral mesmo. É, vê se para de fazer merda. Ai, tá bom. Você não consegue assim fazer umas merda, não? Não, não consigo, pai. Não consigo, não consigo, tá? Então, começa a conseguir. Por que você não vai jogar uma pokebola, pai? Nem você é uma masterball, nem para isso eu sirvo. Ah, porque você é um mil. Então, eu tenho que ser uma masterball, não uma pokebola normal. Ah, é porque você é bem fraquinho ainda. Ah, mas você falou que eu era forte. Ah, é perto de mim, né, mil? Você é sinistrão, né, pai? Eu sou. Quer ver? O que você quer fazer? O que você sabe fazer? Ó, coloca essa bota aqui. Ai, meu Deus do céu. Vou te ensinar uma coisa bem legal. O que eu tenho que fazer agora? Nossa, pai, eu estou rápido. Sim. Sai correndo para você ver. Nossa, eu vou sair correndo da minha vida, pai. Ah, mas você tem que aprender essa habilidade sozinho. Nossa, pai, alguém me tira de perto de mim, pai. Pai, 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 pai. Cuidado, você vai acabar morrendo com essa bota? Não vou, pai. Sou mais sinistro que ela. Ai, meu Deus do céu. Devolve essa bota aqui. Não vai devolver. Devolve mil. Nossa, eu não posso ficar com ela de presente, pai. Por favor. Tá, pode ficar então com essa bota. Nossa, pai, você está bem legal hoje, pai. Cadê ela? Me devolver. Ali, ó, vai. Nossa, está legal hoje. Acho que eu vou pular ali aqui de cima com ela, pai. Deixa. Não, você não sabe voar. Não, pai. Eu sei sim. Eu vou aprender a voar, pai. Você vai ver. Não, pai. Sai. Sai, pai. Rapaz, você está... Você não vai pular. Daqui pode, né? Não. Por favor. Você não vai pular em lugar nenhum. E se eu pular? Não vai. Você vai fazer o... Rapaz, você colocou água em tudo. É. Nossa, minha vida é uma droga, né? E matar eu posso. Não. Nossa senhora, meu Deus do céu. Como que você vai virar o meu tio se você morrer? Não, você não me clona. Ah, meu Deus. Eu acho que eu vou acabar com esse filho e vou arrumar outro. Olha, pai, esse negócio aqui que é sinistro, pai. Não, sai. Olha, esse negócio aqui que é sinistro. Por que que nem isso eu posso fazer, pá? Mano. Por que você quer morrer em tudo? Olha, pai, o que eu achei, pai. Não. Pai, eu aprendi o transporte ali aqui, pai. Olha aqui, pai. Que sinistro que eu sou. Nossa, filho, você consegue só teleportar para esse lugar? Ah, se achasse mais sinistro que eu. Eu acho. Olha isso, pai. Eu posso me teleportar para onde eu quiser, pai. Eu vou te ensinar como você se teleporta de verdade. Está olhando para mim? Estou. Olha bem. Está olhando? Ah. Olha. Deixa eu teleportar de verdade. Aprende. Cadê você, pai? Teleportei. Você acha que você é sinistrão, pai? Eu sou. Aqui, voltei. Você não é tão sinistro. Sou. Quer ver? Eu sei até fazer chover. O quê? Olha aí. Ah, pai. Não foi você, não. Você sabia que era chover. Você veio na previsão do tempo hoje. Agora eu vou fazer parar. Ah, você acha que você é sinistro que eu não estava chuva, pai? Agora eu vou fazer ficar a noite. Quer ver? Ah, pai. Você não é tão sinistro. Ah, pai. É nada. É verdade. Para que eu achei que é de boa, pai. Por que você não aprende coisa importante igual esse de poder? Ah, porque eu estou brincando com a furadeira, pai. Meu Deus, meu filho, não serve para ser um Pokémon forte. Eu acho que até esse Mewtwo aqui, fraquinho, ganha dele. Pai, isso não é o Mewtwo, pai. Você não sabe que Mewtwo que eu estou vendo? Pai, posso colocar fogo em mim, pai? Não. Por favor, pai, deixa. Não, pera. Deixa eu chamar um amigo meu aqui para matar esse Pokémon. Está me irritando. Bata logo. Ah, pai. Você acha que ele é seu amigo, pai? Você só usa ele, pai. Ó, lógico que é. Olha aí, ó. Quer ver? Ah, ele não é tão sinistro, pai. Não mesmo. Nossa, eu esperava mais um Pokémon de sete nível. Pai, achei um negócio aqui muito louco. Que negócio? Achei uma lava aqui, pai. Filho, até esse meu bubassar aqui é melhor que você. Então fica com ele como filho, pai. Tchau. Não, volta aqui. Vou matar. Minha vida não faz mais sentido, não. Ó, filho, seguinte. Se você ficar forte, eu te transformo em um Mewtwo. Mas como que eu fico forte? Você não me treina? Tá, eu vou te treinar então. Faz assim, ó. Ah. Taca tudo isso aqui e bate tudo contra o lado. Não, não, não. Espera, espera, espera. Devolve, devolve. Devolve. Você vai morrer, filho. Devolve. Olha lá, pai. Ó, olha o que você fez, pai. Morri. Meu pai me matou. Você acha isso certo, pai? Você acha isso certo? É, mano. Caraca, eu esqueci que ele matava, você tacar muito. Bom, galera. Esse daí foi o Rússor de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Se você curtiu, já sabe. Deixe aquele like favorito aí embaixo que é muito importante pro vídeo. E para o canal, beleza? O canal do vídeo tá aí na descrição. Infelizmente, ele passou mal, galera. No meio do vídeo, ele passou mal. Teve uma hora que ele meio que passou mal. Ele saiu, tipo assim, acabou o vídeo logo. Porque ele tava passando mal. Então, espero que vocês entendam, beleza? Ele desmaiou lá no pênis. Se ele desmaiou, não foi uma forma de dizer. Mas ele passou mal. E não deu tanto ele fazer o final do vídeo comigo. Então, por isso que eu tô fazendo sozinho, beleza? Bom, pra quem não sabe como que funciona o Rússor de hoje, galera, é o seguinte. Os pokémons têm evoluções. Por exemplo, o Mew, ele vira Mewtwo. Com a massa de transformação, tá ligado? Então, o Mew é filho do Mewtwo. O Pikachu é filho do Raichu, entendeu? Meio que umas fases da vida. Tipo, o seu pai e você, tá ligado? Então, o objetivo é o seguinte. O filho quer se matar, quer fazer merda, quer fazer várias merdas. Igual eu na vida, sabe? Eu tô sem fazer nada. Eu falo, ah, tem que fazer umas merdas hoje, né, mano? Daí, ele vai lá e tem que fazer algumas merdas. Tem que se matar. E o pai não pode deixar, né? Então, foi muito legal o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo tem a nossa playlist inteira de Rússor da E. Que tá muito legal, mano. Tá muito legal. Vocês estão curtindo pra caramba. Só não esqueçam de avaliar o vídeo aí com o seu like, seu avanço. Porque é muito importante pro vídeo e pro canal. Demorou, galerinha? Então é isso aí. Saiu dois vídeos no canal já hoje. Então, confiram e é nóis. Demorou? Então é isso aí. Um beijo pra vocês. Um abraço. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Demorou? Então é isso aí. Um beijão pra vocês e é nóis. Um beijão pra vocês. 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 Um beijão pra vocês.